Olha, Somos Anhembi está aqui na Câmara Municipal da cidade, tentamos ouvir o presidente da Câmara, Rodrigo, sobre as ações que está sendo feita pelos vereadores para ajudar no auxílio ao combate à violência nas escolas municipais. A gente procurou aqui o gabinete do presidente, ele não se encontra na cidade, estou com o contato dele e o Somos Anhembi vai entrar em contato para ver o que os vereadores estão fazendo pela nossa cidade. Legenda por Sônia Ruberti